Manda mais um aí. Próximo é o Matheus. Petri, salve Renato. Tem uma pergunta que todo mundo quer saber, que é o seguinte. O que o Renato acha sobre o Daniel Fraga? E eu também queria dizer que seria muito interessante chamar o Loconte do conhecimento expandido na deriva. Boa. O Daniel Fraga, ele quer saber. Se eu realmente achasse que o Bitcoin ia vencer de qualquer maneira, eu não estaria aqui. Por quê? Se você achasse que é inevitável que ele vai vencer, não precisava de você estar aqui. Por que você vai me expor? Escrever livro, divulgar, salvar pessoas. Se eu dissesse, não, de qualquer maneira a gente já venceu, não é isso? Se todo mundo achasse que já venceu, alguém ia evangelizar, alguém ia desenvolver, alguém ia programar, alguém ia dedicar horas em casa para desenvolver soluções de software aberto, alguém ia educar as pessoas, ia sentar para explicar às pessoas que você acha que tem valor. Se as pessoas não fizessem isso, não ia, não é isso? O Bitcoin pode ou não, depende de nós. Tudo no mundo depende de nós. Deus é onisciente e onipotente. Significa que tudo que acontece no mundo, se ele não provocou, ele permitiu. Ele sabe antes todas as possibilidades, ele tem como impedir tudo o que ele quiser, não é isso? O muçulmano normalmente tem lá no charia, né, que não cai uma folha de uma árvore sem a ciência e a autorização de Deus. Nós temos livre-arbítrio, a gente pode escolher nossos caminhos, ele permite isso. Só que ele sabe todos os caminhos que a gente pode tomar e ele poderia impedir se ele quisesse. Tudo que acontece foi permitido por ele, não é isso? Uhum. Se não, ele não é onisciente e onipotente, não é isso ou não? Sim. Qual era a pergunta mesmo? Daniel Fraga. O Daniel Fraga é um grande herói, é um grande herói. Ele fez... Eu lamento de eu não ter entrado em contato com ele, mas já imaginou que eu tivesse comprado Bitcoin de 10 reais, de 5 reais? Sim. Quem não se arrepende de não ter ouvido o Daniel Fraga? O problema é que as pessoas que ouviram o Daniel Fraga em 2017, na Guerra dos Blocos, se lascaram, porque ele apoiou o lado errado. Eu, inclusive, acredito que ele se ausentou das redes sociais de vergonha de ter ficado do lado errado, né? Que história é essa? Teve um fork, né? Que se dividiu o Bitcoin e o Bitcoin Cash, e ele achou que seria mais proveitoso, que o que ia vingar era o Bitcoin Cash, não foi bem assim. E quem ouviu ele perdeu 80%, 70%, 80% do dinheiro. Ah, o Bitcoin, no momento, ele se dividiu em dois? Isso. Aí você, se você tinha um Bitcoin, você passava a ter um Cash, a rede se dividiu em duas. Então você passava a ter dois Bitcoins. Por causa de uma discordância. Aí ele chegou e disse, não, então eu vou vender tudo e botar em Cash. Quem fez isso perdeu 80% do dinheiro. E ele falou na época que só tinha Bitcoin em casos de transações que não aceitava o Bitcoin Cash. Daí, nesse caso, ele convertia para Bitcoin e usava, mas que ele não guardava Bitcoin. Então eu não sei. Talvez ele tinha alguns Bitcoins ali, em alguma carteira secundária ali, e ele está bem hoje em dia. Ou talvez não. Então não dá para saber. Mas dá para saber que ele tomou o lado do Bitcoin Cash quando houve essa divisão. E tu, por ser tão envolvido nessa questão do Bitcoin, tem alguma informação sobre ele? Chegou alguma coisa? Nada? Nada. Não, não sei. Se soubesse, não ia falar também. Vocês que devem ter mais informação do que eu, que são de São Paulo, que são daqui, nem... Pior que não. Nada, nunca chegou nada para disso. Daniel Fraga está numa ilha da América Central, do Caribe. Ele comprou uma ilha para ele. Com duas índias, tomando um suco. A maioria das pessoas que se tornam públicas, defendendo Bitcoin, eles vão sofrer perseguições 50 vezes piores que a dona Daniel Praga. A maioria dessa galera vai ter que sumir. Dona Daniel Praga. Praga dos bandidos, né? A maioria das pessoas que defendem Bitcoin publicamente vai sofrer expurgos. Gente inocente está sofrendo expurgos agora só porque emitiu opinião. Imagina pessoas que são realmente inimigos existenciais do crime, da vagabundagem, né? Eu vejo que existe uma tentativa de queimar a fama do Bitcoin, dizendo que é pirâmide, que é coisa de quem quer fazer crime. Existe isso. Qual é a moeda mais utilizada para crime? É o Bitcoin ou o dólar? Suponho que o dólar. Lembra que eu falei? Pegue lá qualquer dólar de três anos, passe o tio adicionado, é azul, 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 azul. Tem fisicamente cocaína naquilo, né? É sobre a desvantagem do Bitcoin. Dá para cheirar um pó com o Bitcoin. Manda mais uma pergunta aí. Inclusive, no dia que o Bitcoin, no dia que o tráfico, no dia que o tráfico utilizar Bitcoin ou sintéticos de Bitcoin, acabou a violência do tráfico. Mas moralizão. Se o traficante, se você fizer um grupo, se um traficante qualquer fizer um grupo em um desses Telegram, Telegram não, que você tem que botar um número. Vamos dizer que seja Elements, Session, Trema, qualquer um desses que você não bota nem sequer um número. Certo? É difícil descobrir o número dos vagabundos da cidade. Vocês dizem, olha, a amostra grátis é o primeiro pedido. O cara que está pedindo não sabe quem ele está comprando. Ele vai entregar o cara? Só aceita adiantado. Você já viu algum cara do jogo do bicho matar cliente? Você já viu? O jogo do bicho matar cliente, ele não mata cliente porque ele paga adiantado, não é isso? Sim. O primeiro cliente que ele matar para não pagar, acabou o jogo do bicho. Ninguém vai apostar naquela banca, não é isso ou não? Sim. É a reputação. Não existe apostar no bicho e depois eu te pago, né? É isso. Na hora que o tráfico, na hora que os traficantes tiver um grupo de traficantes que só vende à vista, ele vai vender mais barato do que o outro que faz subsídio cruzado. O dependente que tem dinheiro ele só vai comprar nesse. Ou seja, o negócio do outro acaba, não é isso? Acaba o tráfico com violência. É simples o que eu disse aqui? Simples não é, mas... É difícil você fazer um grupo, um cara que já é traficante saber os contatos no celular dos usuários e pedir para o cara entrar no site e tal e pagar de maneira tal? Não é isso? Dependendo do jegue que está assistindo talvez ele não entendeu. Só que ele não pode fazer isso no Pix, não é isso ou não? Sim. Só que para isso, o sacizeiro, eu não sei se você chama sacizeiro dos usuários aqui, os craqueiros, o negócio, essa tecnologia tem que penetrar nesse nível. O Pix está ajudando, não é isso? O sacizeiro é por causa do cachimbo? É, exatamente. Está na Bahia, chama de sacizeiro. É isso, geralmente. O quê? É isso. Essa galera tem que pegar, inclusive o Pix está ajudando, ensinando a usar a QR Code, não é isso? Esse negócio, o quê? Manda mais uma pergunta aí. Eu não estou defendendo isso. Eu não estou defendendo que o tráfico de drogas seja dessa maneira. Eu estou dizendo que é inevitável que isso aconteça. Sim. que é economicamente inevitável que o cara que fizer isso, ele vai ter 70%, 80% menos custo do que um traficante normal. Porque vários, não sou eu que estou dizendo, tem trabalho científico sobre isso. 70%, 80% do custo do tráfico de drogas é a manutenção da boca, é advogado, é polícia, é juiz, é o cara armado 24 horas ali, não é isso? Se o cara vender para o drone dizendo previamente onde está a droga, não sei o quê, ele não tem esse custo. Ele não tem violência. Violência custa dinheiro, não é isso ou não? Sim.